Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo, um vídeo super especial. Hoje eu vou receber uma amiga aqui em casa para um café da tarde, faz muito tempo que ela não vem aqui em casa e eu resolvi recebê-la de uma maneira especial, sim gente, uma maneira especial, com uma mesa posta toda linda, toda fofinha, toda preparada, especialmente para ela. Sim gente, a mesa posta também é uma forma de você expressar amor, expressar carinho, então você não precisa ter as melhores coisas, ter os melhores jogos de jantar, ter todo um aparato todo especial, não. Vocês vão ver com que coisinhas que vocês têm em casa dá sim para montar uma mesa posta bem legal, bem especial e eu espero que com esse vídeo eu consiga inspirar vocês. Então às vezes vocês não têm as mesmas coisas que eu vou apresentar nessa mesa, mas vocês vão adaptar com as coisinhas que vocês têm aí na casinha de vocês e eu tenho certeza que vai ficar linda, sabe por quê? O real significado é o amor e a consideração e não é aquilo que você posta lá na sua mesa. Às vezes as suas coisas são muito simples, você acaba tendo um produtinho aí de cada cor, é só você misturar as cores que dá tudo certo, tá bom? A cor escolhida da vez foi um tom de azul com o jogo de jantar que eu já tinha há muito tempo aqui em casa, então eu quero mostrar para vocês, quero compartilhar com vocês como é fácil e como vai ficar bonita essa mesa. Então se você quer ver como vai ficar a mesa para receber minha amiga, vem comigo! Bom pessoal, começando a nossa mesa aqui de café da tarde, será uma mesa bem simples, mas uma mesa que vai ter muito amor, gente, que esse é o verdadeiro significado da mesa posta. Não é para você receber o seu convidado com uma mesa diferente, para provar que você é diferente, que você tem coisas diferentes, não! É para provar que você pegou um tempo do seu dia, sei lá, da sua vida corrida e fez uma mesa toda especial para recebê-lo. Então para começar, gente, eu vou começar a usar esse suplazinho aqui de crochê, esse aqui eu vou deixar para vocês os créditos aí na tela da onde são, tá? São lindos, né? E hoje o tema da mesa vai ser azul, como eu falei para vocês. Então hoje eu quis fazer uma mesinha diferente. Vai ser uma mesa bem simples, mas bem delicada. Vou usar, gente, esse jogo de jantar que eu tenho desde a época que eu casei, gente. Sim, eles vão fazer 15 anos com a gente. É da marca Oxford e, por incrível que pareça, ainda vende nas lojas, tá? Então você encontra no Kamikado facilmente esse jogo de jantar. Eu paguei bem caro nele na época, mas hoje dá para comprar peças avulsas. Então eu vou usar aqui o prato de sobremesa, porque nós teremos um bolo e vou usar o nosso pratinho da xícara. Eu vou colocar assim em cima. Você também pode colocar ao lado, mas como minha mesa é bem pequenininha, então eu tenho que economizar e otimizar muito mais os espaços. Como eu vou servir café com leite ou café, enfim, o que ela quiser tomar, eu vou usar a xícara de chá, tá? Mas esse jogo também tem a xícara de café, então eu gosto de usar essa xícara um pouco maior, porque aí a pessoa tem a possibilidade de tomar ou só café ou café com leite ou chá, enfim, utilizando essa caneca maior. Guardanapo, gente, eu vou usar guardanapo de papel. Sim, guardanapo de papel. Nem sempre a gente tem ou tem a possibilidade de ter guardanapo de tecido. Então eu vou usar esse aqui, ó, que ele é trabalhadinho. Deixa eu ver se vocês conseguiram ver. Tá vendo? Então eu faço essa dobrinha assim e faço uma dobrinha aqui, ó. Bem simples, tá, gente? Mas fica já bonitinho. Sempre do lado esquerdo do prato. Então eu vou colocar assim, ó. De talheres eu vou usar essa colherzinha pratinha, tá? Vou colocar aqui ao lado da caneca, da xícara, né? E desse lado também. E pro bolo, gente, eu não vou colocar faca. Então eu só vou servir o bolo, eu vou colocar esses talheres que são próprios de bolo, é de um kit que eu tenho, ó. Ele é tipo cristal. E aí eu vou colocar aqui em cima, do lado esquerdo, em cima do meu guardanapo. O café e o leite eu vou servir também um suco de uva integral. Então eu vou colocar essas duas taças azuis, sempre posicionada acima do prato, do lado direito. Agora, gente, eu vou começar a posicionar as coisas que eu vou servir as comidias. Então por enquanto eu só vou colocar os recipientes. Então eu vou colocar essa boleira, que eu vou fazer um bolo de laranja simples, mas bem gostosinho. As jarras eu vou usar essa bandejinha aqui, que ela é de acrílico, mas ela é bem bonita, ó. Inclusive eu devia ter tirado as etiquetinhas dela, né? Mas eu não consegui, gente. Vai assim mesmo. E aqui em cima da bandeja eu vou colocar o bule de leite, né? Que eu vou colocar leite aqui. E a jarra do suco, porque se suar também, né? Que vai estar o suco geladinho, não vai molhar a mesa. Servi, gente. Eu vou servir pão, né? Então eu vou comprar uns pães, né? Vou cortar em pedacinhos. Então eu peguei essa bandejinha, coloquei esse guardanapo de papel, mas você também pode colocar um guardanapo de tecido. Peguei esse recipiente de vidro. Ele tem esse fundinho rosa, mas não tem problema, porque a gente vai colocar as comidinhas. Eu ainda não sei o que eu vou servir aqui, provavelmente ou vai ser uns salgados. Eu queria alguma coisa salgada, porque já vai ter o bolo doce. E aí pra comer o pão, eu vou colocar geleia e manteiga. Então eu tenho mais uma opção doce. Então aqui eu vou ver se eu consigo ver uns salgados pra colocar. Então eu vou posicionar aqui. Tinha a garrafa azul. Eu peguei a minha garrafa verde água, que combina super bem com a paleta de cores escolhida pra decoração da mesa. Como é pequenininha aqui a bandeja, eu vou posicionar aqui ao lado. E aqui, gente, nesses recipientes, que inclusive são lá da minha loja. Se você não conhece, tem uma loja online. Eu vou deixar aqui pra vocês. Eu vou colocar uma, eu vou colocar geleia. E o outro, eu vou colocar manteiga. Vou deixar assim, ó. Como a minha mesa é pequena, gente, eu tenho que evitar colocar um monte de coisa. Porém, eu tenho que ter espaço suficiente pra que as pessoas possam comer sossegada. E pra que eu possa posicionar as comidinhas. Então eu sempre tenho opções, assim, bem básicas pra ter espaço. Por enquanto, eu não tenho um aparador pra servir. E eu também não tenho espaço pra colocar um aparador. Então a gente vai se virando com o que a gente tem, sendo grato do mesmo jeito. Pra manusear os alimentos, eu vou usar essas espátulas, né? Então eu vou colocar uma espátula da geleia, uma espátula pra manteiga. Essa espátula de cortar bolo, vocês podem ver que são todas da mesma coleção, né? Eu vou deixar aqui ao ladinho. E essa espátula aqui, que na casa é uma faca, pra cortar o pão. Então eu já vou deixar aqui em cima e depois eu posiciono ao lado. Pra dar um toque final, eu peguei esse vasinho em tom de prata. Peguei essas florzinhas que tem esse tom de azul, um pouco turquesa. Que vai conversar um pouquinho com a garrafa de café. E com os outros itens da mesa, né? E aí eu vou posicionar aqui. Então eu poderia colocar várias decorações, mas eu acho que um item só. Como minha mesa é muito pequena, eu acho que tá interessante. Tá bom o manuseio aqui pra visita comer, né? Então tem espaço suficiente pra que ela possa pegar as comidinhas. E pra poder servir também e a gente poder conversar. Então daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como ficou aqui a nossa mesa posta com as comidinhas. Bom pessoal, a minha amiga já chegou. Nós vamos tomar aquele café da tarde. Já coloquei as comidinhas. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou tudo, tá? Aqui eu coloquei geleia de damasco. E aí gente, olha como fica lindo a gente usar outros tipos de potinho pra colocar. Porque colocar o vidro da geleia fica tão feio, né? Fica tão informal. E olha que lindinho, ó. Aqui eu coloquei a manteiga. Aí já coloquei as espatulazinhas aqui. Aí aqui nessa cestinha eu coloquei os pães. E aí já cortei assim pra ficar mais fácil, né? O manuseio, embora tenha a faca ali. Se quiser partir ele ao meio, né? Ali na garrafa eu já fiz café fresquinho. Aqui nesse bule eu coloquei leite quente, né? Leite fervido. Aqui nessa jarra linda, gente. Olha que linda. Eu coloquei suco de uva integral. Aqui eu tenho um bolo de laranja. Que eu mesma fiz, né? Mas você também pode comprar pronto. E eu fiz aquelas massas prontas, tá gente? Então foi super rápido. E ficou... tá lindo. Desenformei, ó. Tá um cheiro muito bom. E eu tenho essa boleira aqui. Eu acho que dá um charme todo especial, né? E eu comprei alguns croissants de presunto e queijo. Então pra ajudar, né? No salgado nós temos o pão com a manteiga. E de doce nós temos, pode ser o pão com geleia e o bolo. Come só o cafezinho da tarde. A gente já almoçou. Vai jantar. Só pra dar aquele toque, né? Especial e matar aquela fominha rápida. Mas eu achei que ficou super charmoso. Você não precisa muito pra receber seu amigo em casa, gente. Mas eu acho que o pouco que você faz, já faz toda a diferença. A hora que ela entrou e viu a mesa pronta, ela chorou de alegria. Simplesmente porque eu me coloquei à disposição pra fazer uma coisa própria pra ela. Especial pra ela. Então assim, não precisa de muito. Se você não tem taça, você usa copo. Se você não tem um jogo completo, você compra pecinhas separadas. Mas saiba que a mesa posta, ela é um ato de amor e de carinho. Então assim, não precisa de muito. Mas saiba que a mesa posta, ela é um ato de amor e de carinho. Gostaram, meus amores? Uma mesa muito simples, muito singela, mas cheia de amor. Então faça aí na sua casa. Não importa o que você tem. Não importa o que você tem pra oferecer. Ofereça o seu melhor que é o amor. O amor é grátis. O amor vem daqui de dentro. Não precisa pagar nada. Então faça assim. Receba as pessoas que você ama. Ou mesmo o seu marido, os seus filhos. Estão chegando da escola, estão chegando do trabalho. Faça sim, que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de acompanhar lá no Instagram. Porque lá no Instagram, com certeza, eu já postei tudo sobre essa mesa. Se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito vídeo ainda assim aqui. E não esquece o like do amor, que eu vou ficar muito feliz e muito grata de saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho